Seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network, um podcast de negócios. O Rede de Relacionamentos se forma com pessoas que conhecemos todos os dias, enfim, todo lugar e tempo todo. Eu sou Tom Riauk, um americano com muitos anos no Brasil, e eu sou conhecido como o rei do networking. Sou palestrante sobre o tema de networking e o autor do livro Seja Executivo e Não Executado. No podcast BBN Brasil, conversamos com empresários e empreendedores, pessoas que eu conheço pessoalmente ou virtualmente. Hoje vamos falar com Luiz Rasquilha, ele é CEO da Innova Consulting, e que gentilmente cedeu seu domingo da manhã para conversar conosco. Eu conheço Luiz de encontros empresariais em Campinas, na Câmara Americana de Comércio e na Associação Comercial, também aqui em Campinas. Ele é membro dos meus grupos no LinkedIn, Networking com Thomas e Talk to Brazil. Luiz Rasquilha veio do Portugal, atualmente morando no Brasil, e Innova Consultoria é uma empresa global, com matriz no Brasil e presença na Europa e nos Estados Unidos. A primeira vez que eu ouvi Luiz falar, em uma apresentação, ele falou e continua falando do futuro de tendências e de ruptura. E ele tira muito empresário da hibernação empresarial. Sou Luiz, olhando para 2025, quais as tendências e o que devemos fazer para chegar com sucesso no futuro? Tom, bom dia, um prazer estar com você de novo, mais uma vez. Você só não falou que quando a gente se conheceu, lá naquela palestra, foi talvez em 2011. Então, daqui a pouco está fazendo 10 anos que a gente se conhece. Foi em Jaguariúna, se não me falam. Exatamente, eu acho que foi por ali. E o tempo passa rápido. Quando falamos de futuro, passa mais rápido ainda. Então, o que é que continua acontecendo? Eu acho que você se recorda lá em 2011, 2012, quando você me entrevistou, eu dizia que muitas pessoas não acreditavam naquilo que eu falava, de que estávamos aí entrando numa era de grande transformação. Só que os últimos 2, 3 anos mostraram que aquilo que há 7, 8 nós falávamos estava certíssimo. Entramos verdadeiramente, derradeiramente numa grande transformação, uma ruptura, como você falou. Uma ruptura que não é apenas tecnológica. As pessoas, muitas vezes, acreditam que a tecnologia é a única razão pela qual tudo está mudando, mas não é. E pegando a sua pergunta, o que é que nos leva para o futuro? O que nos leva para o futuro? Três coisas, as grandes transformações. Primeiro, a força da conectividade, do relacionamento, do networking, como você acabou de falar também. E isso é muito, obviamente, potenciado pela tecnologia. Sim. Então, nesse tópico, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que olhar a tecnologia como o meio para chegar lá. E não necessariamente o fim de tudo. Então, a tecnologia é para a gente. Quando falamos de tecnologia, falamos em redes sociais, falamos em devices de conexão, smartphones, smartwatches, smart gadgets, tudo isso que hoje, de forma muito simples, de forma muito user-friendly, qualquer pessoa pode usar. E esse fenômeno da simplificação que a tecnologia, nos últimos anos, trouxe às pessoas, fez com que existisse a segunda variável, que é a mudança de comportamento. As pessoas, ao estarem mais conectadas, têm mais informação, ao estarem mais conectadas, têm mais acesso e conseguem compartilhar mais a informação. Seja ela qual for, é a primeira vez na história da humanidade que a gente sabe mais de um produto do que um vendedor que está vendendo. Sabe mais de uma doença que o médico está atendendo. E quantas vezes sabe mais do tema do que o professor ou palestrante está falando. Esse fenômeno de acesso, de democratização da informação mudou as fontes de poder. Porque as empresas tinham o poder de conhecimento e informação sobre o seu negócio, o seu cliente, o seu mercado. E hoje isso não é mais verdade. Hoje isso se transformou e passou para o empoderamento da mão do consumidor. Então, se a primeira é o impacto da tecnologia, a segunda é a mudança de comportamento, a terceira grande variável, a grande tendência é termos mais gente no mundo, durando mais tempo. O fenômeno do envelhecimento cresce dia após dia. Há grandes polêmicas sobre idade para aposentadoria, de tempo de carreira. O fato é que estamos todos durando mais tempo e, portanto, temos mais gente no mundo. O que significa mais pessoas conectadas. E aqui é um difícil. A gente fala, 7 bilhões. Nós já estamos chegando em 8 bilhões de pessoas. Isso traz para a empresa, para os empresários. Você falou tirá-los da hibernação, que é uma palavra que eu achei bem legal. É tirada da zona de conforto. O que está acontecendo? As nossas empresas, de uma forma geral, os empresários, os executivos, foram formados pelas escolas, faculdades, enfim. E nas empresas onde trabalham, por um mindset século XX. Um mindset linear, um mindset sequencial. Um mindset que diria e que dizia onde entra a empresa, onde entra o produto, sai output, passando pelas várias divisões da empresa. E se fazer, fizer deste jeito e der certo, cristaliza e executa dessa forma, sempre que vai dar sempre certo. O que nós temos assistido é uma mudança dessa verdade absoluta em século XXI, onde vemos o crescimento das startups, vemos o crescimento de novas iniciativas, novos empreendimentos que mudam a regra das empresas estabelecidas. E vemos que a tecnologia evolui a passos muito largos, não só do ponto de vista touch, de toque, de tela touch, mas assistimos a tecnologias que nos permitem utilizar a voz como ferramenta. Daqui a pouco, o pensamento. Ou seja, eu hoje dou um comando de voz para o meu celular e ele abre o aplicativo que eu preciso. E daqui a pouco eu vou pensar em alguma coisa e o device que está comigo vai funcionar assim. A era da convergência, que é essa que estamos vivendo, a chamada era da convergência e da conectividade, pode parecer bobo, dizer, ah, mas isso é a tecnologia. Não é, é a mudança comportamental dos seres humanos para terem na palma da mão tudo o que eles precisam. Aliás, eu sempre falo que WWW deixou de ser World Wide Web e passou a ser What We Want e mantendo o WWW. O que é, de fato, hoje eu consigo, tendo um bom device, um bom smart device, uma boa rede de conexão, eu consigo acessar o que eu quiser de qualquer forma. Isso coloca em perspectiva o varejo tradicional, transforma a educação, muda a regra de consumo de produtos, serviços de tudo. Temos do iFood ao Rappi, ao Spotify, ao Airbnb, negócios que estão mostrando que a transformação do mercado acontece quando você é um negócio também mobile. Não significa que todas as empresas precisem ser 100% mobile, mas precisam incorporar o mobile nas suas vidas, porque o consumidor está em movimento, o cliente está em movimento e está em movimento com o mobile na mão. Então, essa é talvez a grande transformação que depois arrasta outras. A importância do storytelling, a importância da marca, a importância do design, a importância da desmaterialização, de descentralização, enfim, dava aí um podcast de duas horas só para discutir em cima destes pontos. E um pano de fundo transversal, a crescente consciência sobre a questão sustentável, sobre a questão dos seres humanos sustentáveis, dos comportamentos sustentáveis, de tudo o que precisamos ter para ser sustentável. Então, nesta e tudo, é tanta coisa tão rápida e que está mudando. Enquanto nós estamos falando, o mundo está mudando, concorda? Exatamente. Aí o empresário, e nós estamos aqui relaxados num domingo de manhã, o mundo está aí provavelmente pescando, andando no parque, e o mundo virou, não sei, um monte de coisa aconteceu. Para o empresário, como é que ele... o que ele faz? Estamos falando de capacitação, como é que ele se capacita para isso? Eu acho que há três coisas. A primeira é aquele hashtag que você sabe que eu defendo, que é aceita que dói menos. Então, é preciso se conscientizar de que o mundo mudou. E não é porque eu estou na empresa ABOC, na cidade ABOC, no estado ABOC, que eu falo, ah, mas aqui é diferente. Não é. É igual. O que muitas vezes difere é a velocidade com que as coisas acontecem. Mas a transformação é global e impacta todo mundo. Então, a primeira coisa é, aceita que dói menos, o mundo está mudando, e nós precisamos ter essa consciência. Tendo essa consciência, as duas coisas têm que ser feitas. Você falou numa delas fundamental, que é capacitação. Não tem mais como sobreviver no mundo empresarial se nos capacitarmos permanentemente. O conhecimento humano, pela velocidade com que a informação está sendo produzida, se estima, se prevê, que em 2020, no ano que vem, o conhecimento humano possa dobrar de tamanho a cada 12 horas. Sim. Nossa. Então, aquilo que eu hoje sei que é verdade, amanhã pode não ser mais verdade. Então, a capacitação, ela tem que ser formal pelas escolas, escolas de negócios, sem dúvida, a pós-graduação, o MBA, o que for, mas ela tem que ser também contínua. Nós, na Inova, na divisão de educação, falamos muito de nanodegrees, nanopílulas, pequenos blocos de informação, pequenos blocos de informação que capacitam as pessoas, que capacitam as pessoas. Isso pode ser um TED que você vê no aplicativo enquanto espera entre uma reunião e outra. Você se inscreve em um conjunto de sites e recebe as newsletters semanais ou diárias de informação. Hoje, não falta, de forma gratuita ou paga, não falta acesso a conhecimento. Isso é verdade. Por isso é que eu começo com o acento aqui, não é menos. Se você se conscientizar, você se programa para ter um comportamento de busca de informação de forma permanente. Sim. E o terceiro ponto é, se eu tenho consciência de que o mundo mudou e comecei a me capacitar e a atualizar competências, conhecimento minhas e do meu time, o terceiro ponto é, faz alguma coisa com isso. Testa coisas novas. Cria uma unidade laboratorial para pensar diferente, adota a inovação para testar coisas. Coisas que não ponham em causa o dia a dia da companhia, se der errado, obviamente há recursos que é consumido, mas que permitam a empresa se treinar, se preparar para quando o mundo, quando a porrada chegar no teu negócio, você ter planos B, C, D, alternativas para conseguir sobreviver na primeira instância e se diferenciar na segunda. Bom, deixa eu falar uma coisa, é um gancho interessante, testar. Ontem eu entrevistei um escocês no programa do Talk do Brasil, eu perguntei para ele em inglês, e eu vou perguntar para você em português, que eu acho que é pertinente. Eu perguntei para ele se uma empresa, que muitas vezes a gente fala com startups, empresa tradicional, para ir para o mercado para fazer alguma coisa, e você está dizendo testar. Quando eu pergunto, isso mesmo lá fora aqui, ele fala, mas eu não estou pronto. Quando eu estiver pronto, eu vou fazer. Aí me pergunto para Russell, e agora para você, existe pronto? Nunca existe pronto, cada vez existe menos pronto. Se nós ficarmos esperando estar pronto, talvez esse momento nunca chegue. A gente defende muito nos nossos alunos, nos nossos cursos lá da Inova, que põe o avião para voar, e no meio do percurso você vê como é que põe o trem de pouso. Você vê como é que pousa. Porque não tem como. Aquilo que te leva a criar um produto, um serviço, uma iniciativa, os pressupostos que levaram você a criar aquela iniciativa hoje, podem mudar em 10 dias, 15 dias, um mês. Por isso é que agora está muito na discussão empresarial, o que não é novo, mas está hoje ganhando força, são chamados métodos ágeis, para sermos mais rápidos, mais ágeis. Porque eu pensei uma coisa, ela passou por um pipeline de seis meses, daqui a um ano eu lanço esse produto, porque eu acho que ele está pronto. O contexto de mercado mudou. E dependendo do negócio que você atua, tudo mudou. Então, testa rápido, falha rápido, corrige mais rápido ainda, relança mais rápido, e é nessa onda que a gente vai. Não dá isso, eu sei que gera alguma ansiedade muitas vezes nas pessoas. Alguma? Eu sou otimista. Total! Alguma ansiedade, mas não tem outra solução. Porque nós próprios na Inova fazemos muito isso. Lançamos um produto, lançamos um curso, não deu certo, abandona, lança outro. E a gente fala que é de derrota em derrota que vamos até a vitória final. Porque aquilo que deu certo hoje pode não dar certo amanhã. Aquilo que deu certo no teu concorrente não necessariamente pode dar certo na tua empresa. E, portanto, você precisa construir o seu próprio caminho. E esse próprio caminho passa sempre por tentativa e erro. Hoje, quando a gente mapeia futuro e tendências, nós temos a capacidade de reduzir a ambiguidade, a incerteza. Não conseguimos garantir 100%, obviamente, mas temos 11 anos já fazendo isso, 8 no Brasil. A gente vê que todos os clientes, nossos parceiros que usaram as nossas metodologias e as levaram a sério, ou seja, de fato acreditaram que aquilo são ferramentas de apoio, eles tiveram mais sucesso e tiveram menos erro. Erraram, óbvio, todo mundo erra hoje. Neste mundo em velocidade louca, não tem como não errar, porque a coisa muda muito rápido. Mas, quando você olha para o futuro, você mapeia os cenários principais, talvez você consiga reduzir a incerteza, a ambiguidade de uma aposta. E isso é o caminho para a sobrevivência e para a diferenciação. Coincidentalmente, ontem, quando eu entrevistei o Russell, ele falou uma coisa que você também sempre fala. Nesse dia errar, ele falou, nada mais é local. Eventualmente, você cria um produto, um serviço, ele deu exemplos, pode não dar certo aqui. Mas, de repente, acabou de criar algo que vai estar certo em outro lugar. Mas, se você não conhece outro lugar, você vive achando que está errado. Exatamente. E a tolerância ao erro é importante, porque o erro é aprendizado. Nós aprendemos muito mais com os erros e com os acertos. Com os acertos, nós cristalizamos de que está certo e vai dar sempre certo. Com os erros, nós corrigimos. O acerto, eu vejo, ele leva muito à comodidade. É, exatamente. Ela leva total à comodidade. Há um tempo atrás, um cliente me falou, Luiz, mas eu estou crescendo, estou ganhando dinheiro, minha empresa está saudável. Eu vou mudar para quê? Para que quando a sua empresa, quando o mercado mudar, a sua empresa esteja preparada. Muitas vezes, a gente leva essa visão mais conservadora, mais tranquila. Está dando certo, vamos fazer desse jeito que dá certo. Só que o contexto muda e, provavelmente, quando o contexto muda, o pressuposto que fez você dar certo também mudou. Então, você tem que estar preparado, seja aqui em outro lugar, e o mundo mundialmente é conectado e é global, você consegue dar errado um lado, dar certo no outro, com a mesma abordagem, com o mesmo produto. E não dá. Deixa eu te falar outra pergunta. Na parte da capacitação, a gente fala isso, e sente que você tem que estar energizado, tem que estar inserido no mundo. Na parte de nova, na parte dos cursos de extensão escolar, qual a idade média? Você vê que eu, não vou chamar do velho, mas vamos chamar a pessoa mais veterano, talvez. É, a gente... Na verdade, ele está buscando isso ou não? Nós temos quatro linhas de produtos. Nós temos o MBA executivo, o normal, enfim, o nosso é mais focado na inovação, mas que é procurado por quem está acabando, quem terminou a graduação, então, tipicamente, até os 30 anos, é a faixa etária média dos nossos alunos. Nós temos o pós-MBA, que é para quem já fez MBA e está numa função de se leva ou chegando lá e quer se atualizar. Isso estamos vendo hoje que vai dos 35 aos 50 anos. A nossa, tipicamente, pessoas que estão no topo da companhia, que estão chegando a funções de gestão de topo, e que falam, eu já fiz um MBA, eu já fiz dois MBAs, quando eu tiver minha graduação, vou me atualizar, então, temos aqui um grau um pouquinho mais experiente, né? Não é idoso, mas mais experiente. E estamos lançando agora, este ano, o nosso programa para conselheiros, conselheiros Trends Innovation, o conselheiro com foco em inovação. A primeira turma já está fechada, começa agora dia 10 de maio, em que a faixa etária é de 45, 48 a 65. Então, é interessante ver que, à medida que os programas vão avançar, também as pessoas se vão capacitando. E é muito interessante que você vê, eu falei com vários candidatos, você dizia, não, eu fiz meu MBA há 15 anos atrás, eu não vou fazer outro MBA, porque eu vou sentar do lado da molecada de 23 anos. Isso também cria um constrangimento para os dois lados. Para a molecada mais nova, que vê uma pessoa mais velha e que se retrai, e para o cara mais velho que fala, puta, estou discutindo com galera que não tem ainda a experiência, tem a energia, mas não tem a experiência. O que eu posso dizer nisso, em fevereiro, eu entrei num hub, venture hub, eu pulei no meio, eu falei para a gente... Vamos estar amanhã juntos, lá em Campinas, com o venture hub também. Tem que pular na água para ver, isso tem que estar... Para ver, exatamente. O outro ponto é, nos nossos masters e cursos rápidos, o nanodegrees, que tem de tudo. Tem a galera de 22 anos, 23 anos, a galera de 40, 50, 60 anos, que vem atualizar uma outra competência, porque o nanodegree é uma competência específica, em 5 horas, em 10 horas, é uma coisa mais rápida. Então, aí tem de tudo. Mas é interessante ver que, cada vez mais, nós estamos vendo executivos mais seniors, pessoas mais experientes, buscando atualização em cima deste pressuposto. Eles se conscientizaram que o mundo mudou e vão atrás da informação. Aquele que não se conscientizou, acha que fez o seu MBA lá, 10, 15 anos atrás, numa grande escola, não precisa estudar mais, esse não vai procurar a gente, esse vai ser difícil estudar com a gente, porque na cabeça dele, ele acha que ele não precisa. Em algum momento, ou pelo amor, ou pela dor, ele vai entender que a mudança chegou para ele também. E isso, depois, no momento certo, ele vai fazer esse movimento. Essa é a realidade. Bom, o que eu percebi nesses ambientes também, que mudança cultural até pelos jovens, ninguém me chama do tio. Eu acho que isso já é um passo para a frente. É porque a gente vai durar 150 anos. Muitos deles estão desenvolvendo o produto, os serviços, e nós somos os alvos. Eles não sabem o que ele vai fazer. A pirâmide etária tende para ser invertida. Tem pessoas durando mais tempo, tantas pessoas sêniores, como a gente chama, os great talents, nosso querido amigo comum, o Nelson, fala. O great talent tende a crescer. E se você tem 60, 70 anos, você potencialmente está no meio da sua vida. Porque você vai durar 120, 130, e provavelmente durar 120, 130, nas plenas capacidades físicas e intelectuais que nós temos hoje. Então, dizer que aos 60 anos o mercado está acabado, que a pessoa já não serve, é um erro tremendo. Está começando. Porque está começando, com uma grande vantagem. tem mais de 30 anos de experiência acumulada de coisas boas e ruins. Então, eu defendo muito esta fusão de gente mais nova com gente mais velha, porque a energia de uns com a experiência de outros, a mistura de crenças, histórias, vitórias, derrotas, formações, tudo isso é que é a riqueza das empresas. Empresas só de molecada, ou empresas só de pessoas mais velhas, terá um gap. E, aliás, a gente vê que as startups de maior sucesso no mundo, na grande maioria, são formadas por pessoas, por empreendedores, na casa dos 40, 45, 48. É verdade. Porque é aquela galera que já passou pelas empresas, fez duas ou três startups, e quebrou, e aprendeu, e fica ali no ponto ótimo de crescimento. Então, precisamos rever muito daquilo que são as verdades absolutas que nós sempre escutamos. Eu lembro que a minha avó dizia, não, aos 60 anos você não vai estar velho, aos 60 anos ninguém vai querer contratar você para nada. E ontem, por um sinal, eu cheguei de uma apresentação fora de São Paulo, e o senhor do táxi, o motorista de táxi, dizia, eu tenho 70 anos, acabei de fazer um curso de coach, estou dando coach para a família, e fui agora fazer uma palestra, para não sei aonde. Que legal, o cara que está no táxi, ao mesmo tempo é coach, tem 70 anos, e diz, não, e agora já estou mudando, porque o táxi agora com os Ubers, com os aplicativos, tem uma concorrência diferente, eu estou vendo que outro negócio eu posso fazer. Que legal ver essa disponibilidade. Nem todo mundo ainda está nesse relato, mas é uma jornada, é um caminho. Eu tenho meus 70 anos, e estou começando um podcast em português. Exatamente. É loucura. Exatamente. Exatamente. É bem isso. Bom, Luiz, já estamos chegando no nosso tempo, mas você falou que você já teve dois MBAs, não é isso? Agora, na realidade, eu vejo e estou ouvindo que você está começando, de fato, o seu terceiro MBA, que em inglês a gente chama My Back Aches. Então, quando você tem um filho pequeno, as costas começam a doer, né? Eu sei que o filho agita, que exige energia, que você tem, mas esse vai ser o maior aprendizagem da vida, é lidar com criança. Lidar com criança. É a maior aprendizagem. É o maior MBA que tem. É o futuro. É o futuro. É o futuro na sua frente. E o meu já anda conectado no smartphone, nos aplicativos. Contrei quase três anos, está conectadaço. Ele fica no palco com você, falando. Vai para o palco, né? Você viu já. Ele vai falar e você vai ficar quieto. Eu espero, porque vou tentar recuperar o investimento que ele custa, né? Você vai ver. Tá bom? Então, Luiz, muito obrigado por ser o Domingo. Obrigado, Tom. Grande prazer estar com você de novo. Agradece seu filho pelo tempo, que eu sei que é importante esse tempo junto, tá? E queria também agradecer nossos ouvintes estar junto e convidar todo mundo para visitar o site bbnbrasil.com, onde você vai achar o podcast de hoje com o Luiz. e também é um link para o perfil dele no LinkedIn. Esse é o melhor lugar para te achar, Luiz. É, o LinkedIn é o mais fácil, mas se colocar o nome no Google, também aparece rápido os contatos. Legal. E até através das redes sociais da Inova, fica fácil. Mas o LinkedIn é o mais fácil, não é? O Network é por excelência. É por aí. Legal. E também pedir para nossos ouvintes buscar no Spotify e salvar as entrevistas do BBN Brasil Podcast. E os ouvintes seguindo no podcast, é o fator mais importante do nosso sucesso e lembrar que o programa de hoje é um oferecimento do Focus ME Market Intelligence. E Focus ME é especialista em pesquisa de mercado no setor agrícola no Brasil. Mais informações no site f-o-c-u-s-m-i-ponto-com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por ouvir Tom Riach e Talk to Brazil. O conector do business para o Brasil.